TUDO LIMPO Se me encontraste maluco aguenta só de culo Vou levar esse ano mesmo sem maculho comigo Não tenta só mesmo penso doidozinha Mas sabe que o nigga não muda dinheiro da gaipa Me pôr no make up segura tua boca Não me estraga a barriga está no café que eu vou só te matar Eu de filho você já sabe Uma na moça da liga Era só demorando cala a boca Da riuba Eu entrei muito lento a minha vibe No afro é muito sucurante Sou agora tímido Fínico pra entrar violento Mas alguns passaram demido Salamandra agora salteiro Nesse benga faço vós convite Pra dançar caça teu número Nunca frique vou meter a fama Ao mesmo tempo todo o dinheiro Damos tudo pra sair da lama E quando o sucesso chega alimento Nunca frique Ca 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 frique Capreque, no Capreque, 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 Capreque Aqueste produtora生neneí no pedagogo Manasime quanto a Traeste maru puxo, é melhor cuidar do dano a buttou Manasime quanto a este maro puxo, é melhor cuidar do dano a lui puxo Manasime quanto a este maro puxo, esse famoso por 180 Capreque, 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 no Capreque, Capreque, Capreque Caprica, 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 Caprica Luto veio da bola, sorriso era tanto e hoje ninguém igual E foi morda nas ruas, invadir com garra E peguei minha fama, mas ninguém me agarra Ponto eu não era visto, lá barro, sucesso Caprica e num gapa Guerreiro com visto, passado foi triste E por isso que no meu presente eu invisto Príncipe, bibi Um do ajo é punanga, também sou famoso Eu arranjei uma virgem, já começo a me dar trabalho Bata-meu nengue, bata-mo nengue Bata-meu nengue, bata-mo nengue Tá mais Luiz, peguei uma вас Canibal do futuro Ainda, aca. Capricum 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 C decreta Marcura Rapudes Salamandra 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 É o de filho, você já sabe Nesse doido bosta Canibal do futuro Tris Shelly News A ex-produtora Isso vai dar na história A ex-produtora